É isso, Edilson. Os últimos resultados do Vasco, ruins no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, ligaram o sinal de alerta no clube e agora o Vasco da Gama está intensamente no mercado do futebol brasileiro, continental e também mundial. Agora, o Meia Patrick, de 21 anos que pertence ao Grêmio, está mais próximo de reforçar o Cruz Maltino nos próximos dias. Deve ser um contrato de empréstimo até o final de 2021 e ele é um jogador que sempre foi tido como promessa na base do Grêmio, mas não conseguiu se firmar, chegou a ser emprestado para o Criciúme e também não apresentou um bom futebol e agora deve estar chegando ao Vasco da Gama para finalmente, quem sabe, apresentar o seu bom futebol, porque nas divisões de base, como eu disse, sempre foi tido como uma joia. Agora, a torcida do Vasco não gostou muito dessa contratação do Patrick, não por ser o Patrick, mas porque na base do Vasco tem jogadores também pedindo passagem, como Caio Lopes, João Pedro, Laranjeira e que não estão recebendo oportunidades no time profissional, então a torcida ficou na bronca por esse movimento do Vasco no mercado. Em relação ao Latifi Blessing, Ganes de 23 anos, que atua como ponta, é um cara muito versátil e também pertence ao Los Angeles FC, a situação segue a mesma da semana passada. O Vasco da Gama já acertou com o jogador, mas o Los Angeles não quer liberar o Latifi Blessing por conta dele ser titular, dele ser um jogador muito importante na equipe, então está mais difícil. E Antônio Valencia, de 35 anos, equatoriano, como a gente disse, ficou muito conhecido por atuar no Manchester United, também ainda está difícil. A base salarial ainda precisa ser acertada para que ele possa viajar ao Brasil e acertar com o Vasco da Gama, então nenhuma novidade em relação a isso. Olha, para fechar nosso boletim aqui, o Bruno César foi emprestado ao Penafiel da 2ª Divisão de Portugal e o Vasco da Gama vai pagar uma parte do salário do Bruno César e o Penafiel paga outra parte definitivamente, já fez exames e está acertado por lá. Agora eu volto com você, Edilson. Amanhã eu retorno com mais informações porque o Vasco da Gama enfrenta o Bahia e já está viajando para Salvador. Um abraço. Valeu, valeu.